Minha saudade é a saudade de você Meu amor, pois já me aconsegui viver sem ter saudade Minha saudade, a saudade de você A saudade de você Eu já me acostumei a viver sem ter o amor Pois já me aconsegui viver sem ter saudade Minha saudade de você 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 Música Minha saudade é a saudade de você Que é uma arquístola de mim, a saudade de você E foi por isso que tal cedo me esqueceu Mas o que tenho ontem e hoje é a saudade de você Eu já me acostumei a viver sem teu amor Pois já me aconsegui viver sem ter saudade Minha saudade é a saudade de você Que é uma arquístola de mim A saudade de você A saudade de você A saudade de você A saudade de você Guido Di Leone On Guitar We came from Bari In the south of Italy